Salve galera, agora são sete e meia mais ou menos da manhã, tô aqui na rodoviária, tô partindo para São Paulo, esse final de semana vai ser bem puxado com a Krypta. Dia 11 a gente toca no Sihasgum, que é um festival em Belém, dia 12 em São Luís do Maranhão, no Maranhão Open Air, e no domingo a gente toca junto com Behemoth, Art Enemy e Nervosa na Áudio em São Paulo. Estou com cara de acabada porque viramos a noite jogando Got of War, estreou, estreou? Estreou a palavra, meia noite dessa madrugada, e aí a pessoa ao invés de dormir a gente ficou jogando, mas eu consegui dormir uma horinha, João Pedro ficou viradão. Muito bom. Muito bom, né? Galera, acabei de chegar aqui em São Paulo, e agora estou esperando o Uber, e olha só minhas malinhas, esse daqui é meu case, tá com duas guitarras aqui dentro, uma mochila, uma malinha pequena porque a gente despacha um instrumento, então para levar junto tem que ser uma mala pequena, e aqui minha pedaleira. Então por isso que eu até comentei com vocês no vídeo das perguntas, que era muito difícil eu trazer a fractal AX8 porque ela era muito grande, né? Então o amor, ela é compactazinha e eu consigo levar comigo. E agora que cheguei aqui em São Paulo, eu estou indo para a casinha, lá eu vou encontrar com a Thay, e a gente vai ficar lá na casinha até a noite porque o nosso voo só sai tipo 11 horas da noite. Aí a Luana a gente vai encontrar direto no aeroporto, e a Luana a Fernanda só vai para a casinha à noite também, que a gente vai pegar a van para ir para o aeroporto. E tem um tempinho lá que agora a gente vai ficar na casinha, mas tem bastante coisa para fazer, tem que arrumar a mala do Merche, duas malas de Merche, e também arrumar a mala de palco, que eu vi que no último show soltou umas, uns imãs das pilhas, então tem umas coisinhas para arrumar lá também. Então é isso aí. Ah, e aí a gente chega em Belém de madrugada, né? E aí a gente vai ter um day off para conseguir aproveitar um pouquinho a cidade. Day off aqui em Belém, dia 10? Hoje é dia 10, né? É. Nove? Nove? Não, nove foi ontem. Dia 10. Dia 10, a gente só toca amanhã, e estamos em busca de um antiquário para agradar Luana. Bom que fala a verdade. Rolê de day off. Isso, rolêzinho de day off. Trocamos o Rio com a Fernanda para dar um rolê no antiquário com a Luana. É isso aí. Está aberto? Não é possível. Por que eu vou fechar o saco? Está fechado. Uhul! Interessante. E ela é sentada, né? Depois de restaurar, onde é que eu vou botar essa boneca? Para botar no chão, ela desvaloriza. Aí eu achei essa cadeirinha, numa loja de artesanato. Não, é? Não, a cadeira vai junto. Ah. Achei na loja de artesanato, aí eu mandei escurecer a cadeira, ela ficou sentadinha aqui. Ainda que ela não vai na minha mala. Porque lá é só de curiosidade. Não, isso você tem que, se for, tem que levar na mão. É, não, em menor condição, eu não vou nem cogitar, porque do jeito que eu estou viajando, não vai chegar inteira, não. A não ser que vá muito bem embalado. Que dó! Está feliz? Estou. Brinde de açaí, de verdade, né? De verdade. Belém. Já está com açúcar. Os cabelos na cabeça. Já está com açúcar. Sincera, sincera, sincera. Está estranha. Forte. Não, é seco? Tem que botar açúcar, mano. 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 É amargo, é amargo. Passagem de som aqui, no meio anterior do show. Tudo bom, tudo bom? Vou pegar uma corremenda. 好 cantante. Faz capaz few tips A CIDADE NO BRASIL 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 E hoje estou aqui na Colômbia Cripta tocou ontem No Rocal Park A gente está aqui em Bogotá E estamos de saída para o aeroporto E eu quis fazer esse videozinho só para encerrar Para falar para vocês que foi muito massa Foi bem correria esses três shows aí que vocês acompanharam E infelizmente o show de ontem Eu não consegui registrar para vocês Porque também foi correria demais Mas foi muito massa Ontem a gente dividiu o palco com Atay Batushka, Asagrão e Vail E foi incrível assim A gente conseguiu assistir os shows Olá! Tá, tá bom E foi muito legal O pessoal aqui é muito receptivo E é isso Agora a gente está indo para o aeroporto Espero que vocês tenham gostado De acompanhar esses shows aí E até o próximo vídeo e o próximo vlog também Valeu!